Bem pessoal, uma mudança bem interessante e vai ter vários desdobramentos que eu vou explicar um pouquinho pra vocês. O OMS acabou de divulgar novas recomendações para as doses de reforço da vacina e ela reduz e fala que o que é necessário está tomando dose de reforço e aí ele coloca, podendo ser a cada seis meses ou a cada anual, cada 12 meses, as populações de risco, as populações prioritárias que devem ser vacinadas todo ano, inclui a população idosa e os imunodeficientes. Então o OMS restringiu bastante a recomendação da vacinação da Covid e eu vou explicar um pouquinho pra vocês porquê e quais vão ser os desdobramentos disso. O primeiro aspecto que você tem que entender é o seguinte, a OMS é da diretriz, então não significa que todo mundo precisa seguir aquela diretriz, porque a OMS está olhando no contexto mundo, no contexto mundo ainda tem parte da população não vacinada por questão econômica e tem também países pobres que não vão ter dinheiro para comprar a vacina. Então ela está dando a diretriz que a necessidade mais relevante, mais importante é dessa população. Vou lembrar pra vocês lá atrás na pandemia, até quando a gente começou a dar terceira dose, o OMS criticou, falou que não era necessário a princípio. Por quê? Porque a OMS estava olhando o cenário global, onde ainda faltava vacina para países pobres. Então dessa mesma maneira quando a OMS coloca que é a população idosa, a população prioritária, porque no contexto mundo ela sabe que essa recomendação deve ser seguida por vários países e vários países não tem condições econômicas, não tem acesso à vacina como nós aqui no Brasil. Então eu acredito que essa orientação da OMS não vai mudar aqui o cenário brasileiro. Eu acredito que o cenário brasileiro do Programa Nacional de Imunizações continuará incluindo a vacina da Covid para toda a população. Lembrando, sem dúvida nenhuma, é um fato relevante e pode ser que as recomendações modifiquem. Como a gente vive ainda no Brasil e em sete estados, por exemplo, saiu esse relatório semanal ainda com aumento de casos de Covid, acredito que não vai ter nenhuma mudança brusca, né? Mas pode ser que para os próximos anos, se o Ministério observa que está controlada a Covid, ela reduz e inclua apenas a população de mais idade, a população idosa, a população imuna ou supressa. Talvez até profissionais de saúde também, mas é a tendência, né? Porque a gripe era feita assim, né? A gripe era para a população específica, não era para toda a população. Depois, com a pandemia, contudo, eles mudaram a recomendação. Então, isso é um alerta, sem dúvida nenhuma, importante e é uma diretriz importante da MS, né? Sem dúvida, tem seus órgãos científicos, elas analisam o peso de cada um, o impacto de cada um dessa vacina e como deve ser dada essa sugestão, tá bom? Espero te ajudar.